Saque Saeb, estamos aí com conteúdo de reta final, estamos aí na reta final para esse processo seletivo e você precisa reforçar o seu conhecimento, você precisa ter uma base sólida para você obter êxito nessa prova. Nesse conteúdo, vamos tratar aqui de informática, a disciplina que está prevista no edital, é uma prova administrativa e você precisa saber dominar um pouco sobre informática, um pouco sobre correios eletrônicos, o que é correio eletrônico, como funciona, qual o protocolo que é utilizado. Nessa aula vamos falar de tudo isso, então fica aí, acompanha, não perde, porque é conteúdo aqui, importante, conteúdo de reta final, Saque Saeb, Bahia, 2023. Então vamos dar início, também teremos questões aqui para a gente resolver. Vamos falar sobre o funcionamento básico. No correio eletrônico, a gente tem os protocolos que são responsáveis pelo envio das mensagens e pelo recebimento das mensagens. Quais são esses protocolos? A gente tem aqui de início o protocolo SMTP, o protocolo SMTP, o SMTP, como funciona esse protocolozinho aqui, que com certeza vai estar presente na sua prova. Esse protocolo, ele serve como transferência de correio simples. Ele é responsável pelo envio do SMTP, ele, esse protocolo, é responsável pelo envio de mensagens. Uma analogia simples que eu faço a esse protocolo, né? SMTP, seu e-mail está partindo. Para você lembrar, um mnemônico para você lembrar, SMTP, seu e-mail está partindo. Então, perguntou sobre o protocolo SMTP, qual a função dele, envio de mensagens. Já no protocolo de recebimento de mensagens, o protocolo de recebimento de mensagens, a gente tem o POP3 e o IMAP. A gente tem aí o servidor POP3 e tem o IMAP. Esses dois camaradas aqui, esses dois protocolos, eles são responsáveis pelo recebimento de mensagens. Então, quais os protocolos? POP3 e o IMAP. Os dois aí têm a mesma função, que é o recebimento de mensagens. Partindo desse princípio, é importante sabermos aí a diferença, né? No correio eletrônico, a gente tem os clientes de e-mail. A gente tem aí os clientes de e-mail e o web e-mails. E a gente tem o web e-mails. Então, é interessante a gente saber a diferença entre esses dois para você não errar a questão de prova. Lembrando que aqui no canal, você que acompanha, a gente bate em cima da tecla, das questões que são cobradas e dos conteúdos. Não adianta aqui eu trazer um tema genérico, coisa que não tem nada a ver com a prova. Então, por exemplo, esse conteúdo separou porque é um conteúdo voltado aí para o setor administrativo, o envio, o recebimento de e-mail. E a diferença entre esses dois aí é importante sim para você. Então, cliente de e-mail. Qual é a diferença entre o web e-mail e cliente de e-mail? O cliente de e-mail é essencialmente um programa de computador que permite compor, enviar e receber e-mail a partir de um servidor. A partir de um servidor. A partir de um servidor. E isso exige, claro, o cadastro a uma conta de e-mail. Olha só como funciona aqui o cliente de e-mail. Por exemplo, a gente tem o Outlook, que é da Microsoft. Outlook é um cliente de e-mail nativo do sistema operacional da Microsoft. Além de possuir outros recursos, ele possui a função de e-mail, um recurso de calendário, por exemplo. O Outlook é um cliente de e-mail. Outlook é um cliente de e-mail. Ou seja, você precisa fazer um cadastro. E você precisa ter o seu servidor para você ter acesso, por exemplo, ao Outlook. Além do Outlook, a gente tem o Mozilla Thunderbird. O Mozilla Thunderbird. Que é um cliente de e-mail. Open source. É gratuito, criado para Mozilla. Também é um cliente de e-mail. E como funciona os web e-mails? Como funciona o web e-mails? Não necessita de instalação. Olha só aqui como a gente já mata a questão. Aqui a gente já... Vou grifar aqui. Não necessita de instalação no computador. Ou seja, você vai acessar... Como que você vai acessar o web e-mail? A partir de uma página de internet... Uma página de internet... Você acessa o web e-mail. E assim, você tem mobilidade de acesso a esse web e-mail. De uma casa de um amigo. De um computador de um amigo. De uma pessoa próxima. Ou até de um alan house, por exemplo. Não necessita estar na máquina em que um cliente de e-mail está instalado. Para acessar o seu e-mail. Essa parte aqui também. É interessante a gente entender. Essa mobilidade de web e-mail é mobilidade. Você tem acesso de qualquer computador. Qualquer máquina que você tem acesso via internet. A desvantagem do web e-mail... Que você aí necessita de uma conexão. A desvantagem do web e-mail é que você necessita de uma conexão de internet. Para a leitura de e-mails. Enquanto nos clientes de e-mail, basta você... Basta a conexão para baixar os e-mails. Então a desvantagem do web e-mail é que você tem que estar 100% conectado. Para você ter acesso. Tem que estar em uma rede estável. Para você ter acesso a todas as informações através do web e-mail. Que é diferente. Nos webs e-mails aqui a gente tem... A exemplo. A gente tem aí... O G-E-Mail. Muito conhecido e muito utilizado. O Yahoo e-mail. E o próprio Microsoft Outlook. Que compõe aí também a sua versão online. Compõe a sua versão online. No próprio Microsoft Outlook. Então essa é a diferença entre eles. Para você não se confundir. E a banca costuma assim aí. Principalmente a IBFC. A trazer de forma aleatória esses conteúdos. Para te induzir a você errar. Mas quem acompanha aqui o nosso conteúdo. Nosso canal. Tem questões. Tem material. Não erra esse tipo de questão. Então para reforçar ainda mais. Vamos resolver questões. Vamos aqui para a nossa primeira questão. Quanto aos conhecimentos básicos sobre os correios eletrônicos. Analise as afirmativas a seguir. E dê valores verdadeiros ou falsos. Vamos lá. Primeiro. O servidor gratuito de web e-mail do Google. É denominado tecnicamente de gmail. Verdadeiro ou falso. Vamos para a próxima. Para encaminhar a mensagem. Para encaminhar mensagens. Não é necessário que o destinatário esteja conectado. A internet. Terceira e última. A rigor. Não existe diferença técnica nenhuma. Entre uma página web. E o correio eletrônico. Vejam só. E essa questão. É da banca IBFC. Como eu falei. Como ela explora. Esse tipo de questão. Vamos ver. Qual é o gabarito. da nossa questão. Gabarito letra B. Então. A letra A está errada. Letra C está errada. Letra D também está incorreta. Logo. Nosso gabarito. Letra B. Nosso gabarito. Da nossa questão. Letra B. Que é. A primeira alternativa. Ela está correta. O servidor gratuito de web e-mail. O servidor gratuito de web e-mail. De web e-mail do Google. É denominado tecnicamente de e-mail. Ok. Está correta. E a próxima que está correta. É a segunda. Para encaminhar mensagem. Mensagens. Não é necessário. Que o destinatário. Esteja conectado. A internet. Ok. Correta. Então. Logo aqui. O nosso gabarito. Letra B. Ele pede a sequência correta. Vamos resolver mais uma questão aqui. Da banca IBFC. E aqui eu trouxe um exemplo. A exemplo. O nosso gabarito. Por exemplo aqui. Que foi o nosso gabarito. Da questão. Letra B. Web e-mail é um serviço de correio eletrônico. Que pode ser acessado. Acessado por qualquer navegador. Qualquer navegador da web. Conectado à internet. É um serviço que permitirá. Que você entre em seu e-mail. Já o seu e-mail. É a própria ferramenta. Onde você terá acesso. Aos e-mails recebidos. E etc. Com o web e-mail. Você acessa seu e-mail. Através de um navegador. Então. Fica aí. Reforçada essa questão. Nosso gabarito. Letra B. Já o cliente e-mail. É a ferramenta. Usada para enviar e receber mensagens. De maneira. Instantânea. Através da internet. Usando o cliente e-mail. Você. Usando o cliente e-mail. Você. Acessa diretamente. O seu e-mail. Por exemplo. Um aplicativo de correio eletrônico. Que você tenha baixado. No seu celular. Você não necessita. De acessar seu e-mail. Através. De um navegador. Deixa eu marcar aqui. Não necessita. De acessar. O seu e-mail. Através. De um navegador. Vamos resolver. Mais uma questão. A banca IBFC. Mais uma questão. De correios eletrônicos. Vamos aqui. Para essa questão. Quanto a temática. Correios eletrônicos. Analisa as afirmativas abaixo. E assinale. A alternativa. Correta. Item 1. A possibilidade de enviar. A mesma mensagem. A um grupo. Pré-definido. De pessoas. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade. De incluir. Arquivos. Imagens. Ou vídeos. Anexados. A mensagem. As mensagens. As mensagens podem ser arquivadas. Permitindo fazer consultas posteriores. Lembrando. A questão. Pede. A alternativa. Correta. Qual dessas alternativas aí. A nossa questão. É a correta. Lembrando. Aqui a gente tem três itens. Letra A. 1 e 2 são tecnicamente verdadeiras. Letra B. 2 e 3 são tecnicamente verdadeiras. Letra C. 1 e 3 são tecnicamente verdadeiras. Letra D. 1, 2 e 3 são tecnicamente verdadeiras. Qual dessas alternativas é a correta. Vamos ver aqui o gabarito. Gabarito letra D. Todas as alternativas aí são tecnicamente verdadeiras. Então. Nossa alternativa correta. Letra D. 1, 2 e 3. Então. Logo. Todas as. Todos os itens aqui. Citados. Verdadeiros. Vamos fazer uma leitura aqui. No primeiro item. A possibilidade de enviar a mesma mensagem. A um grupo pré-definido de pessoas. Ok. Certinha a questão. No item 2. Existe a possibilidade de incluir arquivos. As imagens. Ou anexar. Anexar vídeos. A mensagem. E tal. Correta também. E no item 3. As mensagens podem ser arquivadas. Permitindo fazer consultas. Posteriores. Alternativa também. Correta. Estão todas aí. Todos os itens. Estão corretos. Logo. Nosso gabarito. Letra D. Vamos aqui para a próxima questão. Que é essa questão aqui. Vamos fazer. Fazer a leitura aqui. Nossa questão. E vamos ver as alternativas. Vamos ver as alternativas. Nos correios eletrônicos. É muito comum. Esse símbolo. O símbolo de arroba. Para ser utilizado nos endereços de e-mail. Por padrão. Tem um e-mail. Após o caráctere. Esse arroba. Apresenta. O que é que apresenta após o uso desse símbolo do arroba. Do caráctere. Outra questão cobrada. Em prova. Bastante cobrada. Letra A. O nome do destinatário que será enviado o e-mail. Letra B. O nome fantasia da rede social do destinatário. Letra C. O nome do aplicativo que foi desenvolvido o correio eletrônico. Letra D. O nome do provedor onde está hospedada a conta de e-mail. Qual dessas alternativas aí é a correta da nossa questão? Vamos ver aqui o nosso gabarito. Gabarito letra D. Gabarito letra D. Gabarito letra D. O nome do provedor onde está hospedada a conta de e-mail. Então será mostrado. Então aí você terá. O seu login. O seu login. Mais o provedor. Login. Mais provedor. Então é isso. Essa é. Esse é mais um dos conteúdos da nossa revisão. Para a Saeb. Para a Saque Saeb. Estamos aí. Próximo aí. A realização das provas. Então mantenha o foco a disciplina. Vamos trazer mais conteúdos. Resolve a questão no canal. Tem conteúdos aí. E aproveita um pouco do tempo aí que você tem livre. Para você pôr em prática aí. O exercício de através de questões. E também. Você consumir. Esse conteúdo mais voltado. Que é o que a gente traz aqui. É um conteúdo mais voltado mesmo. Para a sua prova. Então... É um conteúdo mais voltado.